Bom dia! Gente, no programa de hoje eu tô cargando o Dani pra fazer o maior programa de cabrito que vocês podem imaginar. Tô me cagando de medo. Que é o Caminito del Rey. Eu tô com muito medo. Vocês estão vendo aquilo lá em cima, aquela montanha lá? Tá aparecendo, amor, não, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem uma montanha lá em cima. Acho que agora apareceu, né? É. Enfim, a gente vai trepar aí, vai passar por cima de um desfiladeiro. A gente tá no interior da Andaluzia. Daniela já viu já com sua fralda geriátrica. Aham. E vai dar tudo certo. Gente, vamos dar, no decorrer do vídeo, mais informações, tá? Sobre como fazer o Caminito del Rey. Vamos pegar mais um ônibus. Vamos pegar um ônibus. Nós estamos na cidade de El Choro, tá? Você tem que vir até El Choro pra começar o Caminito del Rey. Aí você vê de que cidade da Espanha você tá. El Choro, na estação de trem. E na própria estação de trem você vai pegar um ônibus que vai te levar até o Caminito. E é do lado, gente, ó. Aqui. Tá? Você saiu, né, da estação trem. E trem. Ônibus. Vamos nós. Já subimos no ônibus. É muito fácil pegar. Por quê? Não vai dar pra ver ali atrás. Mas o ônibus, ele fica de frente pra situação de trem. Então não dá pra você se perder. Você desce da Espanha e o trem... Escada. Tem uma escadinha, né? Claro. Você desce a escada, já tá no ônibus. Já tá no ônibus. Não tem um stag. Vamos lá. Você já ganhou uma noção de como o negócio é bonito, cara. Olha lá. Ele tá me fumando. Olha aqui, ó. Nossa, lindo demais. Caramba, cara. É muito lindo. Então, pessoal, estamos aqui na entrada do Caminito Del Rey. O ônibus que você pega lá na estação de Alchoro te deixa na porta. Na porta, né? Entre aspas, né? No início do caminho, tá bom? A gente esqueceu de falar, Dani, tá lá na fila do banheiro de novo. Isso é muito importante. Não tem banheiro no caminho, no Caminito Del Rey. Esse é o último banheiro. Então, vá aqui, tá legal? E evita beber muita água agora, tal. Deixa pra beber água mais à frente. Outra coisa importante que eu esqueci de falar. Preço. O Caminito Del Rey custa 10 euros, tá bom? Que é a entrada geral. Você paga mais 1,50 do ônibus. E no nosso caso, nós pagamos um guia que foi 8 euros. Total, 20 euros por pessoa. Tem que comprar com muita antecedência porque acaba rápido, tá? Então, se você pretende ir, pode comprar com uns 3, 4 meses que não é exagero. Porque acaba bem rápido, ainda mais em alta temporada, tá legal? Vamos lá, então, galera. Hora de mandar bala. Vamos caminhar e sair tudo. Vamos lá. Vamos lá, tio Loro. Para ti o túnel, tio Loro. E aí, começamos o Caminito. Cara, isso é muito esquisito, cara. Então, Dani, passou o túnel, o que tem? Uma trilha para dar lá no Caminito ainda. Isso. Então, venha preparado porque não tem como chegar lá de outra maneira, tá? Não vai ter táxi, não vai ter carro para te deixar. Essa trilha, segundo o que nós estudamos, demora cerca de entre 20 minutos e 40 minutos, dependendo de como é o seu ritmo. Por exemplo, a gente vai demorar 40, né? Porque a Dani é a mulher fotografia e eu sou mulher youtuber. Já é um espetáculo, né? Para começar. Vamos lá, gente. Vamos matar a trilha. Gente, a gente deu uma sorte porque a gente ficou na fila do banheiro e acabou, né? Que todo o pessoal que estava no ônibus foi na frente. Foi na frente. Meu amor, eu não sei se hoje eu já falei o quanto eu te amo, quando eu te vejo andando na trilha com essa bermuda, nossa senhora, que deixa esse teu rabo, essa rabo sua, muito grande. Estou aí pensando a besteira no Caminito. Olha que bonito, gente. Olha, gente, que lindo. A trilha, isso não é o Caminito, isso é a trilha para o Caminito, né? Que lindo. E amor, tá achando o que aí da trilha? Tirando foto e vendo a vista. Cara, a Dani está muito robocópico com esse celular ali com o carregador dela. Porque assim, nas viagens, fica outra dica aí para a galera, a gente aprendeu que é bacana, um registrar as fotos e o outro fazer os vídeos. Então a parte dos vídeos fica sempre comigo e 99,9% das fotos que vocês veem, a autoria de Daniela e Costa. É dividido. Essas paisagens lindas, esses enquadramentos maravilhosos, os detalhes das flores, das árvores, o olhar de Daniela, tá? Eu sou o cameraman da parada. Olha isso, Camu. Mostra isso, pessoal. Gente, ó. Olha que lindo, gente. Que lindo. Vamos lá, vamos lá. E aí, Dani? Olha o voltão, olha o voltão. Gente, olha isso. Ó. Você já vai chegar no Caminito suado. Galera, estamos fora da academia, mas isso aqui é uma academia natural, cara. Pois é. Você está exercitando e muito, né? Porque tem obstáculos, sobe, desce. Isso aí. Então, aeróbico, ó. 100%. Ó, avisa os navegantes. Quem vem de lá, toma cuidado para não passar batidos para o lado errado. Porque aqui, ó. Olha a placa pequenininha, indicando que tem que virar para a direita. Fiquem ligados nas placas. Siga a placa, Dani. Siga a placa. Gente, olha como é que mudou o cenário. Cara, que coisa linda. Olha que bonito que está isso aqui. Caraca, tudo compõe a montanha, é a mata, é a raba de Daniele. Tudo lindo. Ó, tem rio ali embaixo. Olha o rio. Eu nem vi se tinha um rio ali, ó. Agora que eu vi. Caramba. Olha isso. Quero uma foto aqui. Lindo demais. Foto. Olha lá, chegamos pertinho daquele rio agora. Olha a paz, olha a tranquilidade. Nós vimos lá de cima. É aquele rio lá de cima. A gente subiu o morro, desceu o morro. Daqui a pouco a gente vai subir de novo. Sobe o morro de novo. Vamos nós. E dando caminho para o Caminito. Agora a gente está perto daquela montanha que a gente viu de longe. Cara, anda-se muito até chegar nesse Caminito. Ventureza faz e você não espera. Como que aquela rocha ficou assim? Não sei se aquilo alguma vez já teve submerso. Sei lá, cara. Mas é lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Siga a linda raba. Então, pessoal. Chegamos aqui no ponto de acesso ao Caminito. Está até aquela pedra que eu mostrei ainda agora ali, né? Então, quando você passar em frente aquela pedra, você já sabe que está chegando, tá? É uma boa marca. Aqui você precisa esperar dar o horário que está no seu ticket, tá bom? Porque para acessar o Caminito tem um horário marcado, tá? E você não pode entrar antes ou depois. Agora uma correção de informação. Eu disse que o último banheiro era lá no início. E não é. Tem mais um monte de banheiros aqui, tá? Então, se você quiser beber uma água na trilha, ainda dá. Agora sim, esses são os últimos banheiros. Da próxima, vamos continuar já no Caminito. Deu o nosso horário. E aqui no ponto de acesso, a gente vai colocar o equipamento. Como é que é? Equipagem? Equipagem? Não, esse tem um nome. É casco. É casco de tartaruga. Vamos. Gente, agora que eu me liguei. Isso aqui é uma hidrelétrica. Que foda. Olha isso. Gente, olha que linda a hidrelétrica. Caralho, eu nunca tinha visto isso. Lindo demais. Fiquei ficar de olho porque tem o guia ali atrás. Daqui a pouco ele me chava. Lindo. Daniele ali. Vamos atrás da Daniele. Dani, Dani. Vai acabar com a memória do celular hoje. Que coisa linda, cara. Esse é o nosso guia. Que malheiro. Fico que a gente vai acompanhar esse rio. Acho que é o rio, né, amor? Que vai acompanhar até o final. Cara, que coisa linda. Nossa. Uau. Olha como é que ele está batendo. Olha como é que ele está batendo. Cara. Gente, o pessoal trabalhava pendurado nisso aqui que ele explicou. Gente, o conselho, eu faço esse passeio com o guia. Eu estou aprendendo muito aqui. É que eu não posso falar alto para não atrapalhar. Mas está dizendo que por aqui, eles passavam fios elétricos para poder alimentar o maquinário. Valeu por cima. Pronto, o guia parou de falar um pouquinho e agora eu posso falar. Ele falou que isso aqui também servia de caminho não só para trabalhadores. Mulheres, crianças. Era um caminho de passagem, né, antigamente. Olha que lindo, né? Nossa. Gente, depois eu vou tentar explicar. Isso é uma obra de engenharia. Opa, cuidado com a cabeça. Incrível. Isso aqui tudo gira em torno de uma usina hidrelétrica. Na verdade, eu não sabia disso. Eu falei, né? Se você puder visitar com o guia, vale a pena. Tá explicando que aquilo ali, a passarela menor, era o que o pessoal tinha. Eles fizeram uma passarela nova, em cima da antiga. Porque a antiga era uma tripa, era cinquenta centímetros. E essa é muito mais segura do que a antiga, claro. Gente, isso aqui é muito caminho de hamster. Olha isso. Caraca, velho. Eu não consigo nem segurar o céu lá direito. Olha para onde a gente vai passar. Caralho! Finalmente, é um fresquinho. Carápolis! Ixi! Olha isso, gente. Carápolis! Olha isso. Olha a altura. Oi, Dani. Gente, isso aqui é muito adoidouro. Caralho, é muito alto. Jesus! Olha isso, gente. E aí, Dani? Hamster. Que lindo, cara. É, amor. Hamster. 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 Olha essa ponte. Sem segurança nenhuma para os trabalhadores. E aí, gente, olha isso. Caralho, Dani. As camadas horizontais, né? Remonta a fritura de Urássico. Olha a pequena altura que nós estamos. Salomão, mano. Gente, olha isso. Não vai caber no vídeo. Daniel, ele está 100% cabrido. O caminito dela aí. Cara, que lindo. Olha isso. Lindo, cara. Nossa, que lindo. Vamos nós. Parar de estratégia para molhar o rosto. E vamos. Vamos catar um lugarzinho para parar. Vai. Que lindo, cara. Então, pessoal, no meio do caminho, rolou aqui agora um descanso. Nossa. Que olha, o ritmo não é brincadeira, não. Caraca, é rápido. É rápido, porque são 5 quilômetros. Então, você imagina, se a pessoa ficar lerdando, passeando, batendo foto, vai demorar, sei lá, 6 horas para fazer isso aqui. Pois é. Então, você tem que manter um ritmo. Então, esteja com o seu condicionamento ok. Senão, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. A gente está parando aqui, olha, a gente deve dar uma pausa de uns 5, 10 minutos. É. Só para a galera respirar um pouquinho. Quando daqui a pouco a gente continua. Vamos nós. Olha isso que lindo. O que o Guia falou sobre os últimos 2 quilômetros? Letal. Eu disse que é tão quente que chega a ser letal. O que vai sobrar de um agente, Dani? Nada aí. Eita, Lili. Não vai sobrar alguma coisa para ver isso. A gente passou por lá, né, amor? Vamos. Nossa. Para quem não tiver disposição, por ali, passa um trem e você pode também ver o Caminito Del Rey por ali. Ou faz igual a gente e anda 7 quilômetros. Gente, tem uma casinha ali. É. O cara está contando aqui no ouvido. Não vai ter como eu falar e ouvir ao mesmo tempo. Mas alguém morava aqui, gente. Olha isso. Como assim? Como é que a pessoa é no mercado, Dani? Caraca, velho. Olha essa montanha aqui dentro. Acho que a gente vai passar por dentro dela. Bom, onde nós estamos passando agora? No 3, 1, 2, 3. Hamster, 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 hamster. Bom, depois do momento hamster, a gente vai passar por dentro dessa montanha, é isso, Dani? Isso, eu não sei. Esse caminho é muito louco. Tu passa por ponte, passa por pedra, passa por areia, passa por túnel. Gente, olha o caminho de hamster, o que a gente vai fazer. Bom, eu vou ter que te dar muito regalo, hein? Olha isso. Eu acho, mano, que na filmagem não vai dar pra se entender a noção da altura disso daqui. Cara, é muito lindo. Muito lindo. Muito alto. Muito lindo. Muito lindo, muito alto. A gente caminhando. Onde? Nas alturas. Olha a altura disso, gente. Caramba. Que lindo. O negócio a gente passava os cabos elétricos, que ele explicou. Que lindo isso, cara. Gente, o cara falou que alguém passou isso aqui de bicicleta. Olha isso, gente. Agora eu entendi, amor. Por que você usa capacete. Pode desprender pedra daqui de cima que ele falou. Olha lá. Bora pra cima. Vai passar por ali, ó. Que lindo, cara. Olha isso. Meu Deus, que lindo. Que lindo. Estreito. Olha o que que tá lá embaixo. Nós estamos... Esse é o mundo. Uma das pontes mais altas do mundo. Eu acho, aliás, Dani, que essa é a mais alta do mundo. Que coisa mais linda. 105 metros de altura. Daniele, você está a 105 metros de altura. Gente, eu venci meu medo. Olha, por isso, meu amor. Ah! Olha a placa, depois de 40 andares, 30 andares. É muito alto. Muito alto, muito alto. Caramba, que coisa linda, cara. Que coisa linda, linda, linda. Acabou de tirar uma foto em cima da passarela transparente. Agora, olha isso daqui. Cara, que coisa mais linda. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Se vocês estão vendo essas imagens, eu não deixo meu celular cair. Porque se cair, já era. Gente. Olha que coisa mais. Olha. Opa. Nossa guia. E vai a nossa guia. Que lindo, cara. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha que coisa mais bonita. Daniele. Sempre enfeitando o caminho com a sua linda raba. Que coisa linda, cara. Que coisa linda, cara. Cara, eu não acredito que eu estou fazendo esse caminho. Olha a altura disso. É muito. Trouxe meu amor no caminito. Trouxe meu amor no caminito. Mulher cabrito. Daniele é muito cabrito. Olha isso, Daniele. Daniele. Olha aquilo. Mais de cem metros de altura. Tá bom, né? O celular balançando. Gente, olha isso. Olha isso, Daniele. Caramba. Aqui acabou a visita. Aqui é água. Então daqui você já pode parar pra tirar fotos à vontade. Gente, tá uma bagaça de água passando aqui, ó. E ali tem uma ponte suspensa. Aqui, olha. Muito legal, gente. Que lindo, hein? Valeu. Gente, vou passar agora naquela ponte suspensa. Meu Deus, o vento tá balançando o meu telefone. Olha isso. Jesus. Tá balançando a porra toda. Tá balançando tudo. Caralho, ele atindo foto. Olha que lindo. Gente, eu fico com medo, mas tá balançando a porra toda. Caralho, tenho que segurar o celular. Gente, olha o final do caminho. Quanto é que o melhor ficou pro final, né, amor? Sim. Olha que coisa linda. Todo mundo, né? Boca aberta. Gente, que coisa linda. É lindo demais. E aí, Daniele? Ai, venci meu medo. Tá no caminho, meu amor? Tô, venci meu medo. O que você acha dessa paisagem linda que você tá, que você venceu? Que você tá tirando onda com todo mundo. Presente de Deus. A ponte aérea... O que é o ponte aérea aqui de São Paulo? Na ponte suspensa mais alta do mundo. Presente do Senhor. Vamos que vamos. E aí, amor? O que você tá fazendo esse cenário aqui? Nossa, gente. Isso é criação de Deus. É coisa de Deus. Olha que lindo. Gente, olha o tamanho... Olha a altura disso. Cacetada. É, amor. Subiu o camineta, hein? Parabéns, amor. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu me contentei, tá? Só que não é pra todo mundo, não, hein? Só pra quem tem disposição. É casco. Casco da tartaruga. Pra avisar pra vocês, quando o cara falar que acabou o Caminito Del Rey, meio que o Caminito Del Rey não acabou ainda, porque ainda tem que voltar tudo... O cara fala, né, amor? Tipo... Bem, obrigado por ter visitado o Caminito Del Rey. É. E tu ainda anda mais uma hora nos caminhos de hamster. Nossa, gente. Mas vale a pena, né? Lindo demais. Pessoal, a gente tá na parte final do Caminito. Aqui o nosso guia já tinha falado pra gente que eram os tais últimos dois quilômetros letais. que são dois quilômetros de subida no sol e sem pausa e sem sombra. É. Então, uma dica pra vocês. No finalzinho do Caminito, bebe muita água, descansa cinco minutos, põe uma água na cabeça e vai. Vou mostrar pra vocês o que tem pela frente. Olha lá, gente. É subindo isso tudo no sol. É como o cara falou, é cruel, tá? E aqui a gente tá já se encaminhando para o final do Caminito Del Rey. Galera, já tamo voltando pra casa, já tamo no trem, graças a Deus. Deixa eu dar pra vocês aqui uma dica. A gente pegou o horário de uma hora no Caminito, não foi, amor? Foi, uma da tarde. Uma da tarde. A gente fez o caminho todo, o ritmo acelerado, com guia. E na saída, a gente já bateu nas fotos, não foi, Dani? E a gente chegou na estação a tempo de pegar o trem das quatro horas, mas foi assim. Redondo. Redondo. Então, uma dica pra vocês. Se vocês vão pegar o horário de uma hora e quando terminar o caminho do Caminito, ó... Mexe o pé. Porque o próximo trem é oito horas da noite e não tem nada pra fazer em Alchorro. Nada. É mesmo. Gente, o passeio todo durou em torno de três horas. A gente chegou lá uma hora da tarde. Foi. Entre andar pra lá, andar pra cá, né? Chegamos quatro horas de volta na estação. Acho que é isso, né? Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Maravilhoso, vocês viram aí o vídeo. Eu tô acabada, mas muito feliz. Vence meu medo. Que é muito louco. E é isso aí, gente. Sempre novos desafios. Essa parada, queridos, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curte o vídeo. Compartilha. Se inscreva no canal. Tudo isso que vocês já sabem. Um beijão, no caso é o vídeo. E até a próxima aventura. Daniele, um, dois, três e partiu! E aí, um, dois, três e partiu. Tchau.